Gente, antes de começar o vídeo, eu venho trazer um recadinho muito importante pra vocês. Vou falar de mais uma edição da Feira de Brechós, que acontece na cidade de Jandira, na Praça de Eventos. Vai ser no dia 5 e dia 6, que vai cair no sábado e no domingo. Então, são dois dias pra vocês estarem vindo aproveitar e fazer muitas comprinhas. Tem muita coisa legal, garanto pra vocês. Pra quem não assistiu, eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando uma das edições que eu visitei. Então, eu vou deixar aqui na descrição as informações detalhadas do evento pra não ter erro, viu gente? Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários que eu irei responder todas vocês. O horário de funcionamento vai ser das 9 da manhã às 19 horas. E já deixo o aviso pra vocês adiantado, já pra vocês estarem se programando pra dar tudo certo, pra vocês estarem presentes, porque vale muito a pena e recomendo muito pra vocês. Tá bom? Então, espero vocês aqui, hein? Tchau, tchau! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Daiane Teodoro. Hoje eu venho trazer pra vocês um vídeo de comprinhas, é isso mesmo. Mas eu vou focar mostrando as camisas, as camisas mais diferentes todas que eu já garimpei. Como eu já havia dito em outros vídeos, eu gosto muito de camisas, principalmente quando tem uma estampa diferentona mesmo, quando tem um recorte diferente, já me chama a atenção. Essa mesmo que eu tô usando é uma delas. Então, eu vou mostrar cada peça pra vocês, eu vou falar também os valores que eu paguei. Gosto muito do estilo, vamos dizer, Agostinho Carrara, né? Quem aí não conhece? São camisas bem vintage, com estampas bem diferentes. Então, antes de começar, já deixa o like, se inscreve no canal pra me ajudar a bater os mil inscritos. E deixa aqui nos comentários o que vocês estão achando, tá bom? Então, bora pro vídeo. Ah, deixa aqui nos comentários também que eu quero saber. Vocês aí são fãs de camisas estampadas ou você aí já é mais discreta? Eu, no meu caso, não sou nada discreta. E eu vou mostrar pra vocês as camisas, gente. Espero que vocês gostem. Bom, gente, coloquei aqui na arara pra mostrar melhor pra vocês, no cabide certinho. E vou mostrar os detalhes, pavos, tecidos. Então, a primeira é essa daqui, olha. Olha, gente, que linda é essa daqui. Ela já é um estilo mais vintage, né? Ela tem esse fundo marsala com essas estampas, né? Esse círculo. Olha que lindas as estampas. É bem diferente mesmo. E o tecido é muito gostoso. Ela não tem aquela gola convencional, né? A gola dela é a gola padre, né? Que se diz, gola padre. Ela é toda em botão, né? De manga comprida. E ela é importada. Essa daqui, ela foi... Ela é de Portugal. Essa camisa aqui, de Portugal. E eu paguei nela, se eu não me engano, paguei nelas 10 reais. É, 10 reais aqui. Nessa camisa maravilhosa. Gente, olha só que linda. E ela também tem um leve... Um leve drapeado aqui, olha. Olha só. Não é pra ficar um pouquinho bufante, sabe? No estilo dessa aqui que eu tô usando. Muito linda, né? O que vocês acharam? Bem diferente mesmo. Bom, gente, a próxima é essa daqui. Olha só. Que peça linda. É super delicada. Ela tem toda... Ela também é de manga comprida. Ela tem a gola. Olha só. Ela tem a golinha. E ela é toda estampada, olha. Com beija-flor. Não sei se tá dando pra vocês verem. Olha. Beija-flor. E olha só o tecido. O tecido também é um tecido bem gostoso. Ele é mais fininho também. Mais fresquinho. E também é importada, viu, gente? Essa peça também paguei 10 reais. Ela tem um fundo azul marinho. Ela é linda, gente. Muito linda mesmo. É uma peça que deixa o look super elegante. Eu gosto muito de camisa, assim, diferente. Camisa mesmo. Eu acho que fica... É uma peça que é indispensável no guarda-roupa. E dá pra montar vários looks. Eu gosto muito. A próxima peça é essa camisa. Ela é de seda pura. Seda pura. Ela tá um pouco amassadinha porque eu lavei ela e não passei. Ela é de seda pura. E é... Não sei, ó. Lelys Blanc. Ela é uma peça CGC. E olha só a transparência dela. Deixa eu mostrar certinho o tecido dela. Ela é um tecido bem delicado, viu, gente? Bem delicado mesmo. Tem que tomar muito cuidado na hora de lavar. Olha só. Então, eu amei essa peça. Ela tem essa transparência também nas costas, olha. Ó. De seda mesmo. E eu achei, assim, ó. Linda. Linda. Gente, pensa que peça maravilhosa que eu encontrei. Ela é CGC. Uma Lelys Blanc CGC. E eu paguei também apenas R$10,00 nela. Linda, né? Super achada. A próxima peça é essa daqui. Essa daqui de todas, eu acho a mais Agostinho Carrara. Ela é bem... Esse bem Agostinho Carrara mesmo. Gente, olha só que linda ela. Eu amo essa camisa. Nossa, eu acho que fica... É muito vintage, né? Bem estilo vintage. Ela tem esse bolso na frente também. Ó, o tecido também é... É uma delícia. Tecido, olha. É uma peça, assim, linda mesmo e rara de encontrar, né, gente? Quando a gente encontra uma peça diferente do brechó, é difícil a gente... Não passa abatido, né? Então, assim... A gente já imagina qual a história por trás dessa camisa, né? Qual que é a história por trás dessa camisa? Assim, eu acho muito legal, eu valorizo muito isso, né? E é uma das peças que eu mais gosto, gente, de verdade. Muito linda mesmo. Olha só as estampas também. Tem essas flores. Esse fundo marrom. Uma cor... Marrom telha. Tá linda, gente. Eu amo essa camisa. E aí, o que vocês estão achando? Se tá gostando do vídeo, já deixa o like aí. E se não é inscrito ainda, já se inscreva no canal pra mais vídeos, viu? Bom, gente, a próxima peça é essa aqui também, olha, é de manga comprida. Olha só a estampa, gente. Já fala por si só, né? Que linda que é. É uma peça muito linda mesmo. Bem diferente. Nossa, ela é um espetáculo. Gosto muito dessa camisa. E já faz muito tempo que eu tenho essa camisa, viu? É uma das primeiras camisas que eu garimpei no prechó. Essa camisa aqui, ela tá bem importada. Ela é... Estados Unidos, né? Made in. E usa, ó. Linda essa camisa. Olha, deixa eu mostrar pra vocês certinho o tecido. Ó. O tecido também é super gostoso. Olha só a estampa dela, que linda. Muito linda, né, gente? Que nota vocês dão para essa camisa. Olha, é um arraso. É um arraso. Camisa, assim, muito estilosa. Bem diferente. A próxima, essa também é maravilhosa. É uma das minhas favoritas. É essa peça daqui, gente. Olha só, ela é manga comprida também. Olha, ela tem essa estampa. Ela é toda estampada. Olha as cores. São cores lindas, olha. Junção de cores maravilhosas. Tem essa gola aqui também, olha. O tecido é uma delícia. E é uma peça, gente. Uma peça CGC. Então, teve história. Essa blusa aqui teve história. E, assim, perfeito estado no brechó. No brechó, por isso que eu amo brechó. A gente encontra muita coisa em bom estado. Pode levar o tempo que for. Mas tem muita coisa, sabe, bem conservada. Que vale a pena pagar o preço que a gente paga em brechó. Então, essa aqui também é uma das minhas favoritas. O que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários, viu? Bom, gente. Essa aqui é a última, mas não menos importante, viu? Ela é uma camisa mais havaiana. Ela é toda de botão também. Olha, tem essa gola. E ela é toda, assim, florida, assim, bem havaiana mesmo. Ela é bem alegre. Ela é linda, essa camisa, gente. Essa camisa aqui, eu paguei... 10 reais essa camisa também. 10 reais. E é uma camisa, assim, muito verão, né, gente? Muito, assim, toda de férias. Linda. Ela é maravilhosa. Ela é super fresquinha também. É uma malha mais fresquinha. Olha, e é linda, gente. É uma peça também que eu amo, que eu acho linda. Os detalhes dela, as flores, são bem chamativas mesmo. Gosto bastante. Até esqueci de falar o preço dessa também. Essa aqui eu paguei 10 reais, tá? E essa daqui eu paguei 5 reais, por incrível que pareça. 5 reais. Eu comprei no mesmo dia que essa aqui que eu tô usando. Então, cada uma delas foi 5 reais. Valeu super a pena, viu? Ah, antes que eu me esqueça, gente. Essa daqui também, essa camisa que eu tô usando, é um dos garimpos, né, de camisas, que eu já garimpei umas camisas mais diferentes. Ela também tá nessa... nesse meio. Então, eu vou mostrar melhor pra vocês, tá? Ela tem essa manga 3 quartos. Ela é uma manga mais bufante. Olha só. Ela tem esse recorte aqui na frente. Ela é toda... olha as estampas dela. Ela é branca e as estampas dela é azul marinho, né? E ela é linda, gente. Olha só como ela fica. Ela é um estilo mais romântica, né? E acho linda essa camisa. Eu acho que ela dá um ar mais sofisticado pra peça, pro look, né? Eu gosto bastante pra colocar com uma calça moon. Acho que fica super estilosa. Eu gosto bastante. Acho linda, gente. E aí, o que vocês acharam? Gostaram? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Então, se gostou, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Agradeço por quem me acompanhou até aqui. E deixa aqui nos comentários também qual foi a favorita de vocês. E se você aí é fã também de camisa mais estampada ou se é mais discreta. Ah, antes que vocês me perguntem por que que eu não gravei vídeo mostrando peça por peça. Porque aqui no canal já tem um vídeo nos shorts. Eu já vestindo essas camisas, tá? Então, dá uma corridinha, dá uma olhadinha pra ver o que vocês acham. Hoje foi mais focado pra mostrar peça por peça e falar dos tecidos pra vocês. E os valores, que é o principal, né, gente? Então, aguardo vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau!